Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho e o pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, pessoas em mim, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, nunca na floresta, ursinho e o pimpão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você viu o pimpão Dança também, eu vou pelo salão Pimpão É tão bonita a nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão Pimpão Pusto voltado, não sei lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido na televisão Vem meu ursinho querido, pegando bandido na televisão Vamos deixar o cansaço, no mesmo braço, meu velho amado Não, não fique triste e zangada, seu brilho de lado, se joga um gostão Ah, meu ursinho palhaço, eu perco um pedaço, meu coração Dança também, pimpão Temos saúde É tão bonita a nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão Pusto voltado, não sei lição Pagaio Add pode rodar Cante Lato A CIDADE NO BRASIL